Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo sobre as regras no YouTube mais uma vez porque a semana passada, como eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu assisto muitos canais americanos, muitos e a semana passada alguns dos canais que eu assisto, as meninas estavam reclamando que o YouTube tirou os vídeos delas no ar por causa que os vídeos não estavam de acordo com as regras de conduta na comunidade e aí elas começaram a reclamar porque as informações quando você recebe um e-mail que eles dizem pra você que o seu vídeo foi tirado do ar, eles não são muito específicos, eles só falam mais ou menos qual é a parte das regras que você não seguiu, mas de uma maneira muito vaga, então não existe uma razão bem específica que você diz, olha essa parte ou essa parte ou essa parte do vídeo não foi, não tá de acordo com as regras da comunidade, então elas começaram a reclamar. É assim, eu só li os termos de uso do YouTube direitinho essa semana passada, eu dei uma passada por cima antes, né, claro, mas li direitinho, direitinho eu só fiz a semana passada e a verdade é que é assim, existem regras dentro de regras dentro de regras que fica difícil de você ter uma visão geral sobre as regras, né, mas eu dei uma lida. Em geral é assim, existem algumas coisas que você não pode fazer quando você tem um vídeo, né, por exemplo, colocar um conteúdo violento, claro, conteúdo pornográfico também tá proibido, infringir com as regras de autoria, claro, também faz sentido, você não pode fazer conteúdo que incita a violência ou que seja, pode ser construído como um conteúdo de ódio, não sei qual é a palavra pra isso, e você não pode ensinar pessoas a fazer coisas que podem causar danos a outras, lógico. E também existe uma das cláusulas que se chama se o seu conteúdo está sendo enganoso, pode ser construído de alguma forma enganoso. E essa é a maioria, 90% das vezes quando eles tiram um vídeo do ar é por causa que você tá infringindo essa regra. Que é mais ou menos assim, eles dizem que você não pode colocar um vídeo no ar, ou seja, o thumbnail, ou seja, a foto, ou seja, o título de uma maneira que pode levar o espectador a esperar uma outra coisa do que o vídeo é. Por exemplo, uma das youtubers que eu assisto, a Cora, que ela tem um canal que se chama Vintage Otec, e ela colocou um vídeo que se chamava Midnight in Paris, e ela fez uma maquiagem usando uma paleta de sombras da Laura Mercier, e eu acho que o tema da paleta também tinha alguma coisa a ver com Paris, e o vídeo dela foi tirado do ar por causa que existe um filme que se chama Midnight in Paris, e quando a pessoa clica, na verdade é um tutorial de maquiagem, então eles tiraram porque o título e o conteúdo não estavam de acordo, né? E ela tava reclamando porque demorou pra ela descobrir o que que era, né? E isso acontece muito, ou por exemplo, você usa, o mais fácil de todos é você usar músicas que você não tem os direitos autorais, ou que os direitos autorais não estão claramente definidos, o que você pode usar a música. Isso também serve pra fotos, tipo, dar uma googada nas fotos e pegar a foto de qualquer um é complicado. O YouTube, eles não reclamam muito disso, mas pode ser que você receba uma carta de um advogado que o autor dessa foto pode vir reclamar com você, porque você tá usando a foto dele sem pedir autorização. Isso acontece também, com muita frequência, mas a maioria das vezes é fotos e músicas, essas coisas. Eles também disseram que você, por exemplo, assim, uns anos atrás só tinham pessoas que colocam uma foto do thumbnail, era uma coisa que não tinha nada a ver com o vídeo, mas nada a ver. Tipo, colocavam uma foto de um decote num vídeo de comida. Essas coisas. Então, eles tiram mesmo por causa que o conteúdo não tem nada a ver com isso. Outra coisa que eles falam que é uma intenção enganosa é colocar as cegas direto no corpo da descrição do vídeo. Você não pode fazer isso, porque os algoritmos que fazem a colocação, o ranking do seu vídeo, eles usam o texto do vídeo também pra fazer a colocação do seu vídeo. Então, quando você faz isso, você tá meio que enganando o sistema, porque as tags, eles vão classificar o seu vídeo em várias situações que, na verdade, não seriam corretas, porque não é a descrição do texto que tá no corpo, na barra de descrição, e sim você tá colocando tags aleatórias lá, e isso é uma maneira de enganar o sistema. Então, existe aquela barrinha pra você colocar tags, e lá você tem que colocar tags. que você não pode colocar tags no corpo, na descrição. Outra coisa que também eles estão tirando o vídeo do ar por causa disso, é esses concursos culturais. Você não pode, é proibido. Existe também, mais uma vez, uma cláusula do AdSense que proíbe você de tentar forçar, de fazer de uma maneira... Como foi a colocação? Você não pode tentar influenciar o resultado da avaliação do seu vídeo, né? E isso serve pra concursos culturais também, porque assim, a maioria dos concursos culturais, os sorteios, a pessoa, você tem que ser assinante do canal, você tem que fazer, sei lá, fazer um comentário, ou compartilhar, seja lá o que for, você, tipo, meio que você tá comprando essa ação do espectador, ou seja, você tá comprando comprando o posicionamento do espectador. Então, você meio que, você tá, de forma implícita, obrigando a pessoa que quer participar do seu concurso a fazer coisas que ele provavelmente, ouro em alemão, ou provavelmente ele não faria, ou se fosse uma outra situação, o resultado seria um outro, diferente. Então, eles também estão tirando esses tipos de vídeos do ar, e dependendo, eu ouvi de casos que eles cancelaram o usuário, tipo, tiraram, expulsaram o usuário do YouTube, ou que eles deixam, eles cancelam a oportunidade de você ganhar com a propaganda, né? Com esse AdSense, eles desligam o AdSense do seu canal, então você não pode colocar a propaganda no vídeo. E isso eu já ouvi também que aconteceu com algumas pessoas, então, no caso dos sorteios culturais, você não pode pedir pra pessoa gostar do vídeo, dar um joinha, assinar seu canal, compartilhar não sei aonde, no Facebook, no Twitter, não sei, não sei do que, não pode, porque isso é uma maneira de influenciar a ação do espectador. Você é uma forma de comprar uma certa interação com o espectador, então eles proíbem você de fazer isso. Eu não quero dizer que tudo que muita gente não faz, faz, porque assim, na maioria das vezes, quando as pessoas fazem o intuito normal, geral, o cálculo, né, do concurso cultural, é você ganhar mais espectadores. As pessoas fazem isso porque você está gastando o seu dinheiro, você está fazendo um investimento financeiro pra fazer o sorteio e muitas pessoas esperam um retorno. E o retorno é que você vai ter gente que vai assinar seu canal, que você vai pegar, você vai ter mais exposição, você vai ter mais visitas, você vai ter mais, pessoas vão assistir mais o seu, pelo menos esse vídeo específico, né. Então, lógico que tem um cálculo econômico, tem um motivo econômico, uma racionalidade econômica de custo-benefício na hora que a pessoa faz um, um, esses tipos de sorteios culturais. Porém, eu não sei quanto tempo que vai demorar eles começarem a controlar isso nos canais em outras línguas, porque pelo que eu vi agora, até agora, eu só vi isso nos canais americanos, que o YouTube foi deles mesmo e começaram a cancelar, começaram a tirar vídeos do ar. Mas, provavelmente, vai, isso também vai, a partir de um certo momento, vai acontecer em vídeos em outras línguas. Então, eu também queria deixar isso claro pra vocês, se vocês fazem esse tipo de concurso cultural, de sorteio, é proibido você comprar uma certa interação com o espectador. Uma outra coisa que eu vi, vi vídeos sobre isso, mas eu não tenho certeza se é assim ou se não é assim, é pedir pra dar um joinha, pedir pra assinar o canal, tipo, forçar uma certa ação do espectador. Pode ser que essa linha sobre, sobre, intuitos falsos que eles têm lá, gente, eu tô esquecendo as palavras em português tudinho, que eles têm lá, pode ser que isso, você pode interpretar a frase dessa maneira. Eu vou colocar a página pra vocês aqui embaixo, onde tá essas, essas regras. que, então, que os criadores de conteúdo não podem pedir, tentar forçar o espectador a assinar o canal, a gostar do vídeo, ou não sei o quê. Eu não tenho certeza se isso é verdade, porque todo mundo faz. E, tipo, assim, você não tá obrigando, que nem no concurso cultural, você tá meio que pagando pra ele tomar uma certa, ter uma certa atitude, de tomar, fazer uma ação, e é como se fosse que você está reembolsando ele através do concurso, a fazer uma certa coisa. Então, eu posso até entender, no caso desses que você simplesmente pede a interação no final do vídeo, se você gostou, você dá um joinha, ou se você não assinou o canal, você pode assinar, essas coisas. Então, dependendo de como você constrói a frase, pode ser interpretado de uma maneira de querer estar influenciando o espectador pra te dar um joinha, pra assinar o seu canal, pra fazer qualquer coisa. Mas, todo mundo faz, então eu não sei se isso pode ser construído dessa maneira. Provavelmente pode, isso é tudo uma questão de interpretação. Mas, em relação a isso, eu não assisti nenhum vídeo que me falasse claramente se fosse isso, e nas regras do YouTube não tem nada bem específico a isso. As únicas regras claras pra ganho de novos assinantes é que você não pode comprar eles por meio de páginas de terceiros e você não pode, segue que eu te sigo. Isso também é proibido. Se eles pegarem você e não segue que eu te sigo, eles também vão te dar um aviso, vão tomar ações pra impedir de você fazer isso. Segue que eu te sigo. Isso é com certeza proibido, tá escrito lá nas regras do YouTube. E você, logicamente, comprar assinantes, comprar likes, também é proibido. No negócio do like, eu sou meio assim, né? Porque é assim. Pra mim, pra mim, Fabiana, no meu canal, eu não gosto muito de pedir likes. Porque é assim, eu fiz algumas vezes e eu percebi que realmente isso tem resultado. As pessoas, eles se lembram de apertar o joinha. Mas, eu cheguei à conclusão que pra mim, se você gostou do meu vídeo, você vai dar um joinhinho, você vai assinar meu canal, você vai fazer o que você quer fazer, entendeu? Se você acha que o meu conteúdo vale a pena de você dar um joinha, então você dá um joinha. Se você não gostou, você pode dar um mauzinho, não gostei. Então, é tipo assim, eu não quero ficar pedindo, influenciando ou falando alguma coisa pra você, pra você tomar uma ação que você não quer. Ou, claro, que tem gente que fala, mas, às vezes, eu esqueço de dar o joinha. E se a pessoa não falar no final, eu acabo me lembrando e dou o joinha, entendeu? Pode até ser, mas eu... Eu sempre fico pensando assim, eu comecei a fazer vídeo por causa do conteúdo, né? O que eu quero passar a informação pra frente, o que eu achei importante falar pra vocês e que as pessoas saibam sobre esse assunto ou qualquer coisa. Ou o assunto me interessa, eu simplesmente quero falar, falar na internet sobre ele. Mas, pra mim, o meu canal, o meu blog é tudo... O meu objetivo é mesmo passar a informação pra frente, entendeu? É claro que eu fico feliz quando a gente assina o meu canal, quando os vídeos são mais vistos. Claro, porque isso faz parte da natureza do ser humano. Você quer reconhecimento pelo que você tá fazendo. Mas, eu tento não me deixar influenciar por isso, porque o motivo principal pelo qual eu comecei a fazer essas coisas foi pra passar a informação pra frente, que eu queria interagir com outras pessoas. Então, o motivo principal de eu ter o meu canal não é fazer uma carreira no YouTube. Então, eu não fiz algumas vezes de pedir like, mas eu parei porque eu achei assim. Se você gostar do vídeo, você vai dar um like. Se você não gostar, vai dar um joinha. Se gostou, se você gostar do meu canal, do conteúdo que eu apresento, você vai assinar meu canal. Se não, não. E é assim, pelo menos pra mim. Provavelmente é por isso que eu não tenho muitos assinantes, porque eu não faço o negócio de uma maneira agressiva. Mas, tem muita gente reclamando dessas negócios de pedir joinha. E, como eu disse, a regra não tenho certeza se é claro que você pode interagir dessa forma com o espectador ou não. Mas, com certeza, as coisas que eles estão pegando no pé bastante agora é você colocar uma foto no thumbnail que não tem nada a ver com o vídeo, usar textos que também não tem nada a ver com o conteúdo, colocar tags na barra de descrição e o negócio do sorteio cultural que você não pode comprar em uma interação com o espectador. Eu fico pensando, eu não consigo parar de pensar nessa ideia do like, né? Porque, realmente, trouxe eu mais likes para os vídeos que eu fiz isso do que depois que eu parei de fazer. Mas, sei lá, isso não concorda com a minha filosofia. Então, eu acho complicado. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês em relação a isso e qual é a opinião de vocês em relação às regras da comunidade do YouTube em geral. Me deixe aqui um comentário e eu gostaria muito de saber como vocês se posicionam, principalmente esse negócio do joinha ou dar o joinha ou não dar o joinha. Vocês esquecem, vocês não esquecem. Como é com vocês que assistem os vídeos? E me escreve no comentário que eu estou muito interessada em saber como vocês acham essa situação. Bom, gente, eu acho que foi isso. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau! Tchau! Tchau!